Galo, 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 na cabeça. Galo, 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 na cabeça. O Atlético entra em campo de novo somente no sábado, dia 13, contra o Ipatinga. Apesar disto, o time treina normalmente e os jogadores terão folga apenas neste final de semana. Antes não conseguia fazer treinamentos tão intensos porque um dia era pós-jogo, o outro dia era véspera de jogo. Então você não consegue fazer treinamentos tão pesados. Tendo essa folga e esse tempo, essa distância entre o próximo jogo, a gente consegue colocar treinamentos um pouco mais intensos. E aí fazer treinamentos de força, de velocidade, que eram treinamentos que a gente não vinha podendo fazer tão intensos. Quando você faz 18 partidas em 57 dias, alguém pode lembrar imediatamente do aspecto físico, né? Que é a correria, muita marcação, o futebol exige isso hoje. Mas às vezes se esquece do aspecto emocional, né? Da pressão que sofre um jogador diante de cada partida e num campeonato como esse, as partidas são decisivas. O Atlético a cada semana joga uma partida decisiva. É importante onde os três pontos lá na frente vão ser representativos. Então tem todo esse desgaste emocional que com um descanso ou uma semana mais tranquila para treinar, o jogador se recupera para o próximo jogo. O volante Márcio Araújo foi o jogador que mais atuou com a camisa do Galo nesta temporada. Das 51 partidas, ele disputou 45. Depois dele, estão empatados os zagueiros Marcos e Leandro Almeida, com 39 jogos cada um. Com certeza, né? A gente vai ter esses dois dias de folga, que vai ser bom a gente descansar, curtir um pouco a família, né? Que a gente está nessa sequência de jogos aí, que está desgastando muito. Eu acho que essa folga vai ser muito bom, fundamental para a gente ver a nossa família, alguns jogadores que moram muito longe para visitar os familiares. Acho que isso vai ser bom, mas sempre pensando que na volta dessa folga, né? A gente voltar focado nesse campeonato brasileiro, que a gente pretende chegar muito longe ainda. Galo, 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 galo O que é isso?